Falaram go, 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 vai começar a partida, começou, estamos live agora, vamos acompanhar aí o rollout do Grins primeiro, tá fazendo por baixo ali pelo meio, já tá carregando a stick, vai tocar a stick lá na frente, ver se dá certo alguém acabou não acertando. E o soldier do shaman, o Mioh já chegou bem agressivo, mas acabou recuando, os scouts, os dois soldiers do CZNG manteram muita pressão ali, já pularam na frente, o TZ foi começado a recuar ali, já está lá no life, na esquerda, o CZNG acaba ganhando o Minji, com certa facilidade, ganhou só na Espanha, apenas um player do TZ acabou morrendo na batalha de Minji aí. É, eles foram muito mais agressivos do que o TZ, né cara, pularam os dois soldiers, né, exatamente. Agora o CZNG tá recuado lá na pedra, lá no morro deles, lá na esquerda, só esperando, defendendo que o relógio tá a favor deles, agora o Slawer matou dois players, bela jogada ali. Isso, o CZNG acabou perdendo três players, o TZ tá entrando, tá com vantagem de players, gastaram os UBRs agora. Vamos ver o que vai dar isso aí, mas o TZ vai forçar o ponto, vai querer pegar a capture, porque o relógio tá com dano. O CZNG já puxou um heavy aí, cara. É, já rolau um heavy, duas off-classes, o KG tá de sniper, vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma pick. E o Yoh já tá de heavy também, vai meter pressão ali no, tá metralhando todo mundo ali, pela direita. Tá metendo muita pressão, o CZNG tá conseguindo ser muito ofensivo agora. E o TZ acabou se organizando um pouco aí, e o KG deu um belo HS agora no Canella. Engraçado que tá rolando poucas picks assim por time, né, morre só um. Pois é, tá morrendo muito pouco. Morre só dois, ali. O CZNG tá postando muito nas off-classes aí, ó. Os dois times jogaram muito bem no erro do outro, véi. Exatamente. Mas o Ricardo tá com 100% de uber, dois times tão com 100% de uber, vamos ver se alguém vai tentar forçar o uber de alguém, ou esperar um pick. Dois times sniper, hein, é bom ressaltar isso, cara. O Canella tá sniper também. Mas já forçaram o uber, o TZ acabou usando o uber lá atrás. E o Rock ainda tá com 100% de uber, agora que ele vai usar, muita vantagem. Usado no heavy, mas o Pringos morreu. Vamos ver o que acontece agora. Acho que o Ricardo usou o uber com medo de tomar HS pro KG. É, provavelmente foi isso. E agora o CZNG acabou se sobressaindo aí. Eram quatro players no TZ, vai ser muito difícil de puxar agora. Vamos esperar novamente o uber e... vamos ver. É, o heavy faz segurar muito esse push, né, cara. É, pois é. O TZ vai ter que achar uma maneira de dar um counter nesse heavy, nem que seja de spy ou de sniper. Porque vai ser complicado puxar com esse heavy. É muito difícil também de forçar o uber com o heavy. O KG tá tentando uma picker e o Canella também podemos ter em um duelo de snipers. Mas o... o Perse já tá em cima do Canella, não deixou ele mirar. Bela jogada do Perse, que levou o sniper sem dar chance de ele levar o médico ou qualquer outro player. Ahn... Não, eu não tenho tempo, né, cara. É 15 segundos, a gente tem que ver tudo ou nada. 15 segundos, o CZ... Tá com o CZNG, agora o KG, porque deu uma bela pick agora no Demoman. Vai ser complicado de ter uma reação, mas o Slaura foi atrás do Caio e conseguiu matar o Demoman. Estão os dois times CZNG, porém... O TZ tá com 3 players down, o CZNG com 2. É, round do TZNG. E é round, não deu tempo. Esperaram demais pra eu fizer esse push. TZ... Agressivando muito pouco, né. É, vamos ver nesse mid agora. E eles colocaram as classes, hein, cara. O Dreams pegou o sniper e o Slaura foi pra... É, houve uma troca de classes aí, hein. Vamos ver o que vai rolar. O Dreams joga muito bem sniper, assim. Bem inspirado, vai dar um bom trabalho. O CZNG. Seguindo aí, vamos ver o... Novamente, a galera do TZ tá muito adequada ali, mas eles... O Life conseguiu chamar um pouco da atenção, abriu alguns passos, mas mesmo assim, os dois times estão bem em passos, na verdade. Mas o TZNG praticamente entregou o mid ali. Eles estão ficando muito arreguados e tá faltando agressividade, eu acho, pro Soldier, talvez. O TZNG jogou com menos um esse, né. É complicado, ainda mais que o Dreams não acertou nenhum tiro, mano. Pois é, o Dreams não... Tem que ser agressivo com um a menos, né. É, o Dreams não conseguiu matar, mas o Zaur deu duas belas pipes, ele levou dois players. Mas já chegou ali o Nhal faturando todo mundo, deixou ninguém ver, eu falei. O TZNG jogou praticamente com menos um esse mid, mano. Essa... Essa escolha de jogar com sniper aí no meio é muito... Foi muito falha. É, pro primeiro meio eu acho muito ruim sniper. Porque primeiro meio eu ganho aqui em agressivo a mais. Isso aqui, ainda mais que a Viaduct é um mapa que scout se sobressai muito. Realmente, o Viaduct chamava muito bom pra scout. O Yaw matou o Dreams ainda agora, pra complicar mais ainda uma bela pique. Não deixando ele mirar. O CZNG tá conseguindo fazer isso muito bem, não tá dando espaço pro sniper. Se o TZ quiser apostar... Ó, vai forçar o Ogre agora. Não, não deixaram. Mas se o TZ quiser apostar no sniper, vai ter que proteger ele melhor. Porque não é o que tem acontecido. O PS tá de sniper, hein? Ih, Ricardo droppou. Ih, Ricardo droppou. O Caio veio pulando. Bela jogada do Caio. Matou ainda o Demoman e matou o Magic. Bela jogada do Caio. Bela jogada. É, agora ele segurou o pux. É, agora segurou o pux legal. E o relógio tá contando. Agora o Soldier pulou, mas não conseguiu forçar o Uther. Do Rock. E o Imura matou os dois ali, bela jogada também. O CZNG tá com 100% de vantagem agora. E o relógio tá passando, né? Já foi um minuto e trinta e até agora o TZ não conseguiu fazer um push com sucesso, né? É, o TZ tá com 25% de over, cara. Até eles carregarem o chamber aí, mas uns 15, 20 segundos. E tá morrendo o jogo. Vai ser complicado. E o Rock ainda tá com o chamber, né? Tá com o belo HF Green. É, o Diniz já matou o Pocket agora. O CZNG tá com dois players vivos que foram fazendo pick por pick. Outra bela pick do Diniz. Só o Magic vive com 100% de uber. Agora o TZ vai finalmente conseguir pegar o ponto. O Canela tá forçando o uber. Conseguiu forçar o uber do Magic. Agora sim, o TZ conseguiu pegar o ponto. Eles vão... Tem uma vantagem agora. Do que forçaram o uber. Então agora o TZ pode sim administrar isso aí. Vamos ver o que acontece. Outra bela pick do Diniz. Vamos ver agora. O Icaro tá com 100% de uber. O Rock com 30. O TZ tem sim a vantagem. Tem vantagem no ponto também. O KG tá tentando... Tá mirando ali. Tá mirando embaixo. Tá tentando fazer uma pick. Ele vai matar um sniper. Ou um soldier. Ou até um médico, né? Vamos ver. Os dois snipers tão afiados. Tentando fazer uma pick. Pra... Pro time poder prevalecer aí. O posicionamento ali do TZ bem... Bem recuado. Bem passivo, né? O TZ apenas spamando ali. Esperando uma coisa. E o... Isso faz com que haja muito espaço pro KG ali embaixo. Vocês tão vendo isso? Ele tá com bastante espaço pra mirar. E olha ali, ó. O... O TZ perdeu uma vantagem... Muito grande. Eles podiam ter avançado ali. É, eles podiam ter usado aquele Umbra, né? Tentando ficar o médico de novo. Pra mim, pra mim, o TZ me fez a última vez. Eles seguraram o Umbra muito tempo. E aí morreu todo mundo e foram forçados. Não quer dizer, não fizeram nada com o Umbra. O Perz, tá de spire. Vamos ver a câmera do Perz. Vai tentar fazer uma pick de médico. Ele triplou da Rocket ali. Ele tá esperando o Kock voltar. Mas não vão esperar nada. O KG acabou de matar o TZ. E já houve a troca de Ubers ali. Vamos ver as classes pesadas se enfrentando ali. Mas o CZ já tá voltando. O TZ tá puxando, tá metendo pressão. Mas o Umbra pulou e matou o médico. Bela pick. O Umbra levou o Ricardo. Agora vamos ver o que acontece. O CZNG tá avançando. Eles estão com o médico. O TZ tá sem cura. Agora vamos... O TZ matou o Demoman, cara. Eles levou o Demoman. Agora o CZNG tá com uma vantagem. O KG ainda finalizou, matou o Soldier aliás. E agora sim, o CZNG vai recapturar no momento. Faltando aí 50 segundos pra cada time, mais ou menos. Agora vai ser difícil do TZ recuperar porque ele... O Roque tem 75. Ele tá com uma vantagem muito grande. São 80% de vantagem. E o Caio matou o médico. Matou o médico. E ainda matou o Demoman de novo. Bela jogada do Caio. Repetindo o que ele fez antes, ele tinha até dropado o médico, né? Uma bela jogada do Caio. E matou o médico e Demoman de novo. Agora sim, complicou de vez pro TZ. Eles estão sem Umbra, sem médico. E o CZNG, o que passa é administrar. E agora o Dries matou o Pocket de novo. Ele ficou parado, ficou olhando pro nada ali. Tomou uma balinha na cara. Então, vamos ver. É, acho que eles não cuidam nada agora. O TZNG tá com dois a menos, apesar de que... É, faltando 5 segundos. A galera do TZ tá puxando a Laloca lá. Forçaram o Umbra. Tem que pisar no ponto, senão não vai adiantar nada. E... Olha, eles tão pisando no ponto. Olha, eles vão pegar, hein? Será que eles vão pegar o ponto? Se o CZNG vai deixar o Solja. Eles deixaram pegar o ponto. Pegaram. Faltando 50 segundos agora. E o TZ tem vantagem. Será que vão ter uma regra? Volta aí, galera. Vai, é capaz. Tem os dois sniper tão se duelando ali na direita. Agora pulou o Life. Pulou pra meter uma pressão pra não deixar ele mirar. Já ripou. E a galera do CZNG tá toda na esquerda ali. Tão tomando spam. Estão entrando por baixo agora. Uma bela pique do Drinz. Matou o sniper. Tá com 5 players agora, os 6 NG. Faltando aí 20 segundos. 25 segundos. Será que o CZNG vai tentar puxar? Eles têm 60% de Umbra. Eles não têm Umbra ainda. O CZNG tá puxando. O TZ tem Umbra. Vai gastar o Umbra pra defender. O Solja pulou. Tão forçando o Umbra. O Demoman não vai conseguir matar alguém. O Slower voltou. Foi forçado o Umbra e ninguém morreu. Isso é um perigo. Os Scouts do CZNG tão limpando ali. Mataram dois. O Demoman e o Soldier, cara. Os Scouts do CZNG jogaram muito bem agora. Nossa, que bela, né? Mas o Drinz matou o Demoman. Bela, kills. Só que o CZNG tá de Umbra, né, cara? Tá no ponto. O Imuna e o Médico. O Scout tá ali metendo, pulando. O Ricardo vai morrer agora. O Imuna tá atrás do... O Ricardo matou. Ah, isso já bagueu. O Drinz deu um belo botão no Médico. Os dois Scouts chegou. O Solja voltou a maturar. Nossa, uma bela, belo final ali. Muito emocionante. O CZNG acabou ganhando. Os Scouts chegaram. O Solja não teve o que fazer. Agora, acompanhando aqui o rollout na câmera do Caio. Vamos ver o que ele faz nesse mid aí. Ele foi pela esquerda, optou pela esquerda pra ganhar já o High Ground. Já tá tocando o Stick lá na frente. Enquanto isso, o Solja já pulou. O Imun foi muito agressivo e o peso médico tá muito meado. O Caio tá com 5 de life. Mas o TZ agora conseguiu uma bela vantagem aí. Matou 4 Bladers. Foi um belo mid do TZ, né? É, mas eu acho que o CZNG foi um pouco organizado, cara. Pareceu que cada um pulou. Ele foi fazer alguma coisa ali. Olha, o Caio veio voando. Será que ele vai matar o Magic dentro de novo? Será? Não, essa vez não. É. Essa vez a galera disse, aqui não, aqui não. Já foi demais. E agora a vantagem completa do TZ. Tá com 80% de overal. O CZNG é com 20. O Dain's Star Sniper matou o Perce. O Dain's Star Sniper tá jogando muito o Sniper. Tá se sobressaindo aí nos... Ó, em cima dos Sniper dos CZNG. Tá conseguindo fazer boas picks. Agora o CZNG foi optar por um Critz. Estão enchendo o Uber lá na... 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 Na base. Eles tão fazendo aquelas famosas Suicide Waves. Tentando forçar o Uber do... Do adversário. Mas ainda não conseguiram fazer. Conseguiram forçar o Uber do Ricardo. Que tá com 100%. Mas vamos ver esse Critz aí do CZNG. Que vai vir pela esquerda, por cima. Vamos soltar o Uber. O Uber não caiu. O Critz não caiu agora. Soltaram o Critz. Mas o... Levaram dois aí. No Canelo e o Uenoides. Mas o... Não foi o suficiente pra matar o Ricardo. Que não conseguiu ligar o Uber. Mas mesmo assim. Dois players morreram. Pode se considerar um Critz até que bom, né? E o CZNG vai puxar aí. Perderam muitos players. Vai conseguir o Mid. Mataram... O Imura acabou de matar o Slower agora do Moment. Só tá voltando o... O Ricardo com o Dreams lá pela direita. O Dreams tá tentando fazer uma pick aí pra tentar fazer... Ajudar, né? Porque a vantagem vai ser grande. Porque eles tem Critz. Eles já tão com 40% de Uber. O Ricardo tá com apenas 20%. O Perez tá indo de Pyro por trás deles, hein, cara. O Perez tá por detrás. Será que ele vai matar a galera? Vai matar o Magic. Bela jogada do Perez, velho. Bela jogada do Perez. Passou por trás e... Deu uma backbunner na cara do Magic. Agora sim a vantagem completa do CZNG tá de Critz. E o CZNG tá de Heavy também. Tava fazendo a mesma estratégia que eles fizeram antes. De Heavy ali. Caralho, tem que avançar nesses caras, velho. Ah, sim. A produção avisou a gente aqui que o Yoh joga de Heavy no Highlighter. Então ele tem a experiência. E o Dream deu um belo botão. O famoso botão no Rock. E agora sim a vantagem foi se for a Haller. Mas não, foi se de novo. Porque o Imura morreu. Matou o Ricardo. Sensacional. O Magic morrendo daqui, o Magic morrendo de lá. Esse jogo tá um espetáculo. E o TZNG vai tentar recapturar o ponto ali. Eles tão puxando, tão metendo pressão. O Oloides matou o Caimbella jogado agora. Só tem dois livros do CZNG. O TZ tá conseguindo capturar o ponto. E o relógio tá bem a favor agora do TZ. Eles capturaram o ponto. Faltando 1 minuto e 20. Vamos ver o que acontece aí. E o TZ também está de Critz. Então a vantagem vai ser no TZ, eu acho. Não sei se o CZNG também ainda tá de Critz. Não, o CZNG tá de Uber normal. A vantagem é um pouquinho deles. Mas eu acho que no fim vai dar igual, cara. Vai dar praticamente igual esse Critz e esse Uber. Vamos ver como esse Critz vai ser utilizado pelo TZ. O Demoman precisa estar afiado aí pra fazer o Critz ser útil. O CZNG já tá de Uber praticamente. Faltam 20% aí pro TZ. Tá quase lá também. O CZNG já tá entrando. O Oloides acabou já morrendo pro Yon. O CZNG vai capturar o ponto sem muita força. E não forçaram o Updocks que eu fiquei mais impressionado. Faltou alguém ali pra pressionar o Magic. E o Ricardo morreu aí na base. E o Ricardo fez 90% de Uber. Agora foi complicado. Agora sim, o CZNG tá com uma bela de uma vantagem. Eu achei engraçado que o CZNG entrou e ninguém meteu pressão em um. Eles deixaram os caras desfilar lá. Tipo o Garota de Ipanema. Ninguém matou eles. E nem tem. Eu sou médico. Garota de Ipanema, né? Parabéns aí. Bom, pelo que parece o TZ, a dispersão é a chance de... Ganhar, ter alguma vantagem pra cima do CZNG, porque não tem que resistir um de Uber. Pois é. Faltando aí agora, 55 segundos. Vocês já estão com 100% de Uber. O Ricardo tá com 70. Tá de crit, né? Tem essa observação. Enquanto isso, o Dinos tá tentando fazer alguma pick ali. Pulou o Soldier pra meter pressão. Belo airshot do Slauer ali. Isso aqui não. Veio matar o médico, mas não conseguiu o Inhal. Agora... O Perse tá mirando ali, tentando levar o Demoman. Deu um bodão, matou o Slauer. Forçado o Uber do 6NG. Que tá... Todo mundo ali tá muito desorganizado. Soltou o Uber no KG que levou o Soldier. O Perse ainda matou o Aloys. Foi quase um wipe aí do TZ. Com 4 mortos. E faltando 20 segundos agora, esse round praticamente já é do 6NG. Muito difícil de uma reação do TZ agora. E o Perse matou o médico agora. Bela kill do Perse. Matou o cara do Nova. O Perse fez uma bela jogada agora. Matou muita gente. Matou o médico. Deu o HS no Demoman. Tá jogando tão bem quanto tem no Zane Sniper. Eu acho que o grande problema do TZ, né? Na verdade, é sobre o Sniper, cara. O Drinz tá demorando demais pra voltar pra Scout. É, o Drinz tá tentando jogar de Sniper full time. E não sei se tá funcionando muito. Às vezes dá umas piques. É, pra defender é bom, cara. Mas pra atacar com todo 40 segundos, o raid também. E o Life com 9 pontos só, hein? Pois é. O Caio tá metendo muita pressão. Tá dando muito dano ali no ponto do TZ. Facilitou pros Scouts finalizarem. O Caio deu muito dano agora no mínimo. E o 6NG Chegou, ganhou esse mito com certa facilidade aí. De novo o TZ com o Sniper no lead, cara. O TZ tá insistindo na tática do Sniper. E o Ricardo agora acabou morrendo. O Rimura foi lá, fez uma bela jogada, pulou e matou o médico. Então, o 6NG tá com uma boa vantagem novamente. É, esse é o round, né? É, mas o TZ, mesmo sem merda, eles tão indo lá pra frente, tão pressionando o ponta. Eles querem capturar, querem o relógio a seu favor, né? Pelo menos isso. E o Rock tem Uber, o 6NG provavelmente vai ter que usar o seu Uber pra capturar esse ponto. Vamos ver se o TZ agora não consegue forçar o Uber. Eles tão entrando no mid agora. Vamos ver se alguém força o Rock. Porque a vantagem é do 6NG é que o Rock tomou uma Piper e agora que quase forçou o Uber. É, vamos costar o Uber do Rock. E o Rock tá atento, hein? Se fosse qualquer outro médico aí, ele já tinha ligado no susto. É, o Rock conseguiu agora jogar bem, segurou o Uber. O TZ novamente deixou a galera do 6NG entrar desfilando e não forçaram o Uber deles. Agora o relógio tá a favor do 6NG. Vamos ver, uma Pique. O Canel conseguiu matar o Kajiba e ela jogada. E o Perz matou o Drinz também. O Kaio conseguiu levar dois Perz agora. Muito boa jogada. Três players down do TZ. E eles vão com esse Critz, hein? Vão com o Critz. Soltaram o Critz, mas o Rock tava atento, não deixou ninguém morrer. Já voltou o Ricardo. O Slower vai acabar morrendo. O Imura vai matar ele. Ou não. Ah, matou sim o Kaio, finalizou. Enquanto isso, o Kaio tá sur... O Ricardo tá surfando ali, conseguiu escapar dos olhos dela jogada. Cara, não dá pra se ligar Critz assim quando o time tá com o Uber, cara. Não sei se você tenha plena certeza de que isso vai funcionar. Tipo, se você dropar o meio aqui dele, isso não rola, velho. Ainda mais entrar assim aí cego, não sabia muito bem se tava no map direito, hein? Não tinha ninguém pra abrir espaço pra ele pular. A gente tem agora o Dreams de Spy, vai tentar fazer, vai aprontar aí. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um mapique importante. Se ele matar o médico agora, a vantagem vai ser completamente do TZ. Então, o Dreams aí tá de Spy, tá tentando fazer alguma coisa. Tá recarregando o Cloak agora, acredito eu. Vamos ver se ele vai conseguir matar alguém. Partiu o Invisível, hashtag partiu pra cima do mid. Vai tirar o Cloak agora, vai tentar fazer um mapique. Vamos ver o que ele faz. Tirou o Cloak, vai pra cima. Vai virar o O Dreams agora matou o médico. E o TZ tá com completa vantagem agora, 75% de uber. O TZ tá sem médico. Mas, mas de um outro lado perderam dois players do TZ. Isso vai ajudar o TZ a segurar. Mas vamos lá, vamos ver. O Slaura acabou se matando ali. O KG conseguiu matar. É, o Slaura fez uma cagada agora, não podia ter se matado assim. Mas vamos lá, o uber do KG foi forçado muito cedo. Eles não vão poder utilizar esse uber muito bem. O Rimura já pulou no médico. Mas conseguiram matar, bela jogada aí. O TZ vai conseguir capturar esse ponto com facilidade. O KG tá spamando no ponto. E vai pisar, não vai pisar. O KG acaba matando ele é o médico. O KG quase entregando ali a rapadura. O KG vai se matar. Não tem muito o que fazer. Acabou morrendo pro Canella que finalizou na pistola. E que medo também do TZ pular nesse médico esse demo, hein? Pois é, rapaz. Tá faltando muita agressividade, tá faltando agressividade, eu creio eu. Não entendi muito bem esse medo aí, velho. E o KG tá de critis, tá com 100% já. Talvez, será que eles vão soltar esse critis aí, rapaz? O Soldier, vamos ver. Não, chegou o demo agora, o Kyle. Eles vão soltar esse critis no Kyle, vamos ver se ele faz alguma coisa. Soltaram o critis. Errou a primeira stick. Errou a segunda stick e não vai conseguir matar muita gente. Errou tudo, errou tudo. Acertou só o Soldier. Foi um fail. Foi um fail o critis agora por parte do 6NG. O TZ conseguiu segurar muito bem. Vamos ver o que acontece agora. Porque a vantagem completa do TZ, faltando 1 minuto e 40. O médico fez uma bela jogada agora. E deixaram ele forçar o Uber do Ricardo. Agora a vantagem foi-se pro Raul. E agora sim, o 6NG vai poder puxar com mais tranquilidade. Como assim? Os caras deixaram o Scout forçar esse Uber. Isso aí foi um bacilo da defesa da galera com TZ. Então, o projeto aconteceu. Enquanto isso, o Minhal tá metendo muita pressão no Heavy. A galera não consegue, tá tentando spamar ele. Enquanto os Scouts vão dando muito tiro. E olha, o Dreams não viu que o Caio passou do lado dele. Agora sim, mas já tá muito minhado. O Caio acabou se matando ali. Tava muito avançado. Tava sem o time. O Canella matou o Caio e ele unhou. Bela jogada. O Canella vai tentar matar o Scout agora também. O Aloys acabou finalizando. Os seus inimigos com 3 primeiras a mais. Tem o Perse, tá de Pyron. Bom. Tá minhado o Pyron, o Perse também. Que vai acabar morrendo. Bela jogou o Scouts do DC. Agora soltaram o Uber no Imura. Que tá metendo pressão no Magic. Mas não vai conseguir matar o... O Ricardo conseguiu surfar muito bem. Mas acabou levando o Slower. O Demoman. Agora veio o outro Scouts. E o Dreams levou o Magic. O Dreams conseguiu marcar o Magic. Vocês viram o que eu vi, velho. O Life roubou o HP do Ricardo. Vocês viram ele voltar lá pra base, velho. E vai morrer o Life, hein? Ou não. O Life pegou o HP do Ricardo. O Ricardo tava com 10 de vida. O TZ agora... O TZ agora tem 100% de vantagem. Faltando 15 segundos pros 6 NGs. Vão ter que avançar. Não tem escolha. O Perse tá de Pyron. Tá enchendo o salto. Tá empolando a galera. Acabou morrendo. Mas já foram... Já foi 80% do Uber. O Zaur acabou morrendo. O Uber foi praticamente utilizado ali. Para segurar eles muito bem. Mas o TZ ainda vai virar o ponto. O Dreams tá matando o Magic lá. O Magic acabou carregando o Uber dele. O Dries não vai conseguir matar o Magic. Bela jogada ali do Hogg. Conseguiu esquivar. Só meteu o Shuffle ali. O Breakdance bem louco. E conseguiu... Breakdance. Dos tiros do Dries. Isso aí. Caralho, velho. O cara vai pular. E rolou em pausa. Rolou em pausa. Rolou em pausa. Acho que foi em pausa. Esse round vai ser do TZ. É, vamos ter tudo. Zero segundos. Zero segundos. Tá no overtime já. Olha, cara. O Canella tá jogando muito bem, hein? É, o Canella tá... Olha ali na pontuação... E o fato do Dreams ter pego scout... Melhorou demais o time do TZ, cara. Tanto é que o Dreams pegou scout... E ele já levou o Magic ali no... Decidiu largar o Sniper, né? Ele tava na hora também, cara. Tava errando muito tiro de Sniper. Ele também tava menos um no meio... Porque não tinha abertura pra mirar. E isso é dificultável muito o trabalho do TZ na mídia. É, eu acho que... É por TZ mesmo, cara. É muito difícil o Sniper já conseguir. Por mérito, nesse round, consertou o TZ. Lugaram bem... Bem mais... É... Ah, mas se bem que... Bem melhor. Voltou de pausa agora. O Sniper já tá gastando o lobby no ponto... Pra tentar segurar isso aí. O Slaure acabou morrendo. Mas o TZ ganhou. Tem ninguém que jogou. É, ninguém que jogou no ponto. Ficaram ali, samba. É, ligaram o hub. É, ligaram o hub é no seu NG. É. Agora 3x1 pro 6 NG. Vamos ver aqui que o... O Slaure faz nesse mid. Ele tá chegando lá por baixo. Tá ganhando o stick pra tocar lá na frente. Pra tentar dar dano já. Os scouts do... Do TZ meteram pressão. Nossa! Nossa! Bela vibe do Caio. Nossa, estupro agora do 6 NG. O 6 NG foi passando a rola agora. Sem piedade. Cara, o pior que eu tava na câmera do Slaure. É, eu vi tipo... Foi, foi aniquilado. Uma rocket, duas juntos e a pipe, velho. A pipe do deus dele. É, ele teve... Foi um spam muito certeiro do 6 NG. Ele evaporou, velho. Ele chegou no meio e tacou uma enxique e morreu logo aqui. É, foi um spam muito certeiro agora do 6 NG. O Inho conseguiu matar o Life. Um homer matou o outro. O Perse já... Morreu o sniper. Morreu o scout. Já nasceu o sniper pra tentar fazer alguma pick. Pra atrasar o push do TZ. Enquanto isso, o cara tá spamando ali. Segurando a vantagem que eles têm no... No relógio. Agora o Prince acabou morrendo. Morreu o scout. Será que ele vai nascer sniper aí? Pra tentar fazer alguma pick. Bela HS do Perse, que acabou morrendo, matando o Slawry ali com o spawn do Inho. Forçados os Ubrers, trocados os Ubrers. O Imura tá metendo pressão, foi pra cima. Vai matar o Alloyd. O Perse finalizou ele com um belo dodge shot no ar. Enquanto isso, o 6 NG vai garantindo ali a defesa do ponto. Sem deixar que o TZ chegue de perna, cara. O 6 NG tá com o teamplay bem sólido, hein, velho? É, o galera do 6 NG tá bem organizado. Isso foi, até isso que falou no meio, que o Slawry tomou duas Rockets em uma parte. Os caras tão coordenando muito bem o time. E eles tão usando sniper ainda, tipo... Tão deixando o Perse bem livre, bem solto do sniper. Sem muita dificuldade. Aí vale falar que eles mudaram o médico, né, cara. É, exatamente. O Ocean entrou aí no lugar do Valk agora. O Rockets tava jogando bem, inclusive, né? Tava bem atento. Teve aquela jogada ali no mid. Deve ter dado algum problema com eles. É, o Drinks agora matou o Pocket, quer dizer, o Romer. O Drinks fez uma boa pick agora de sniper. Vamos ver se ele faz mais alguém, mata mais alguém. O KG também tá de sniper, tentando fazer alguma pick. Vamos ver. Vale olhar o relógio, né, cara? Um minuto. Um minuto, exatamente. O TZ não pegou o ponto até agora. O TZ tá se enrolando ali, tá esperando um convite pra entrar, me parece. O Canella tá metendo a pressão lá, conseguiu matar um scout. Vai matar um outro soldier também. Uma bela jogada do Canella, matou dois ali sozinho. Enquanto isso, o CZNG agora sim tem o seu Romer, que vai utilizar pra defender, pra puxar esse ponto. E Mura matou dois agora, o Canella e o Drinks, dois scout down. Aliás, o sniper scout down, matou mais um também, o Demoman. Bela jogada do Mura, no Revolve 3 agora. Enquanto isso, o TZ tá sendo forçado a recuar. O Ricardo e o Aloides. Tão recuando. O Ricardo tocou apenas 10% de UBER. Podiam estar enchendo o UBER, né? Tão perdendo uma possível vantagem. Agora o CZNG já tá com 35%. E quando o TZ tá com 20%, é uma vantagem muito pequena. Então, mal pode ser considerado. O PERS acabou morrendo agora pelo Lauer. Então, uma pinkie a favor do TZ. Vamos ver se eles utilizam isso fazendo alguma coisa aí. Tentar um push, quem sabe. Dois snipers. Então, um sniper, né, cara? Eu acho que tá errado aí. Faltando 20 segundos, né? É hora de pegar o scout e tentar o que do nada, né? Uma bela aqui agora, do KG, que matou o Pocket. O Canella já foi lá e finalizou ele, não deixou ele depois de matar. Nossa, belas Rockets do Inol agora, matou o Canella. E tinha passado pra trás, né? Mas vamos ver. Faltando 5 segundos, o CZNG tá puxando desesperadamente. Aliás, o TZ tá puxando desesperadamente. Mas não vai ter jeito. O CZNG acabou ganhando. GG no primeiro mapa aí. Agora vamos para Snake Water. É isso aí? É isso aí. Vamos já ver. Cobra água. É, cobra d'água. Cobra água. Vamos ver os logs desse primeiro mapa. Nossa. Vamos ver os logs aí. Belo dano do Caio, cara. Disparado. Vamos ver o maior dano. Não colocou ainda na tela, mas tudo bem. Mas já vou adiantando aí, que o Caio deu dano pra caramba. Agora o Rafão vai entrar, vai ter umas trocas na line do 6NG. Vamos ver quem é que vai sair, quem vai entrar. Rafão já vai conectar no CZ. Bom, o dano do Caio foi muito bom. Disparado, hein? É, foi disparado. 420, 420 de damage. Será que isso é uma mensagem subliminar, Eduardo? Eita, boa. O grande Caio fez 12k de dano disparado. Maior dano. E também foi... Não. Aliás, o Canella foi o que mais matou. O Canella jogou muito bem. E o Canella, inclusive, deu muito dano também. 8300, mas o Dreams deu também mais dano que o Canella. Ou seja, os dois scouts do TZ conseguiam dar mais dano que os dois soldiers. Isso não acontece, geralmente. E teve uma coisa engraçada na porcentagem do rio ali. Embaixo do Emura, com 37%, tava o Perse com 28%. Engraçado, o Perse pegando muita rio. O Perse embaixo... E o Caio embaixo do Perse com 18%. Tipo, 10 a menos desses casos. O Perse roubando muito rio ali do Caio, né? É, mas pelo jeito deu certo. Acho que também é porque o Perse tava de sniper, não sei, quem sabe. É, pode ter sido também. Mas aí, o Caio disparado do Top Damage. Depois o Dreams. Depois o KG, né? Então, foi uma bela partida. 4x1 pro 6NG no primeiro mapa. Vamos ver o que nos aguarda no segundo mapa. Agora o 6NG vai fazer algumas trocas na line. O Rafa vai entrar. Vamos ver quem vai sair. Se vai haver mais alguma troca, né? Mas sobre essa partida aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam que o TZ pecou? E os pontos a favor do 6NG também? Bom, acho que o TZ faltou agressivar muito, né? Porque até fiquei chocado com aquela parte que o Caio praticamente matou ele e o médico, né? Porque era ali, era a morte certa pelos dois ali. Eles estavam só os dois contra 5, acho, ou 6 do TZ. Só que eles ficaram com medo de avançar, mas não entendi muito bem. Então, acho que faltou muita agressividade aí por parte do TZ. E do lado do 6NG, tava tudo muito bem coordenado. O Caio com bastante espaço pra expamar, pra jogar, fazer o jogo dele. E o Perth também tinha bastante espaço de sniper. E eles estavam jogando muito bem coordenado, né? Com um teamplay bem sólido. Eduardo? É, cara, o TZ, eu acho que o que faltou mesmo foi o que o Kurok disse. A agressividade. O Dreams, apesar dele, ele deu muito dano. Ele deu 9000, alguma coisa de dano, né? Ele deu muito dano, mas... Ele ficou de sniper o jogo todo. E o Canella teve que ir o One Man Army. E, pô, na Viaduct é complicado, cara. Jogar scout sozinho, contra dois. Então, eu acho que o que faltou mesmo foi a agressividade. Foi mudar um pouco ali o sniper, tentar um scout que os pais, sei lá, ou fiz o quê. E do lado do 6NG, acho que eles mostraram muita coesão com o time. Tudo muito bem coberto ali, o flanco, não passava ninguém. O spam muito bem feito. Quando um pulava, pulava o outro. Eles foram muito bem coordenados.